Pessoal, a corrida aos bancos na China parece que está pior, hein? Esse final de semana teve muito protesto, polícia tendo que parar manifestante, uma confusão só, vamos entender o que está acontecendo lá na China. Essa notícia foi sugerida por DataFoi, Sigaspar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui, mas eu vou relembrar, porque já faz algum tempo que a gente falou sobre isso. A China está vivendo uma corrida aos bancos, ou seja, os depositantes estão preocupados porque não conseguem sacar dinheiro dos bancos, né? A coisa toda começou lá em maio, quando o próprio governo chinês identificou problemas em seis bancos. São bancos menores, né? O Yunzou, Ximisheng, Village Bank, enfim, seis bancos pequenos lá na China, né? Esses bancos, eles estavam em dificuldade financeira, eles estavam pegando empréstimo, oferecendo juros muito altos, justamente suspeita-se que eles estavam fazendo isso para tentar socorrer as incorporadoras. Vocês sabem, as incorporadoras lá na China estão com problemas sérios financeiros. A gente já viu o caso da Evergrande, que já foi a falência, outras empresas também estão num processo de quebrar, né? De ir à falência completamente. E o que isso ocasionou lá na China? Todo mundo lá agora está com receio de comprar apartamento, porque você não sabe se a corretora vai falir, vai ficar de pé, então as pessoas preferem não comprar. E com isso você piora o mercado como um todo, joga mais empresas em dificuldades nesse mercado. E a mesma coisa parece que está acontecendo com os bancos. Por quê? Começaram esses bancos menores oferecendo taxas muito altas justamente para financiar esse tipo de coisa. E no final das contas, os bancos quebraram, eles não conseguiam pagar essas taxas altas para os correntistas que depositaram o dinheiro lá, que fizeram investimentos nesses bancos. Então, esses seis bancos, a China decretou a intervenção, trancou as contas todas, ninguém pode sacar dinheiro e coisa e tal. Só que daí, da mesma forma, aconteceu o mesmo processo de contaminação. Evidentemente, os primeiros protestos foram contra esses bancos. Ainda tem protestos lá com esses bancos. Por quê? Porque muita gente botou as economias da vida inteira no banco e agora não pode sacar o dinheiro, não pode ter acesso ao dinheiro. Pior, estão dizendo que esses bancos provavelmente vão quebrar. E se quebrarem, meu amigo, acabou. Ninguém vai receber dinheiro, não. O banco, quando quebra, é uma tragédia mesmo. Enfim, mas agora a coisa está se espalhando, né? E até o banco da China, People's Bank of China, que é um dos grandes bancos lá da China, já está tendo protestos porque pessoas não conseguiram sacar dinheiro dessa filial de Zhengzhou lá do People's Bank of China. Ou seja, parece que até os bancos maiores estão começando a sentir esse problema do bank run. O que é o problema do bank run? É um problema que é conhecido de todo mundo. Os bancos não guardam dinheiro físico em número suficiente. Vamos supor, todas as pessoas que têm conta no Itaú ou no Banco do Brasil, por exemplo, tem sei lá quantos bilhões de reais lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem bilhões de notas de real no cofre dele. Não tem isso. Ele não precisa ter isso. Ele sabe que a quantidade de pessoas que efetivamente vai trocar isso por dinheiro vivo é pequena, né? Então ele tem uma quantidade muito menor de dinheiro. Isso é assim no mundo todo, em todos os bancos de todos os lugares, inclusive na China. O que aconteceu na China? As pessoas agora não confiam nos bancos. Estão com medo dos bancos não preservarem o dinheiro. Elas acabarem perdendo o dinheiro. O que você faria nesse sentido? Exato. A mesma coisa que eu faria, a mesma coisa que todo mundo faria. Eu iria no meu banco e sacaria o dinheiro todo. Vou pegar em nota, porque em nota eu boto no meu colchão aqui em casa e pronto. Pelo menos, menos mal, o meu dinheiro está aqui. O problema é esse. Só que como o banco não tem o dinheiro para pagar todo mundo, o que começa a acontecer? As pessoas não conseguem sacar dinheiro. O dinheiro do banco acaba. É o que está acontecendo lá na China. Provavelmente é o que aconteceu com essa filial do banco, do People's Bank of China. Provavelmente é uma questão de logística. Em algum momento a matriz vai mandar notas novas para repor aquilo ali. Mas repara, o problema todo é esse. No final das contas, o governo sequer tem impresso dinheiro físico suficiente para a quantidade de dinheiro que tem em meio digital. Então, não tem jeito. Uma hora vai acabar. E aí, isso é pior. Isso é o motor do bank run. Se você sabe que existe o risco disso acontecer, qual que é a sua intenção? Então, eu tenho que tirar o meu primeiro, antes de todo mundo. E daí você gera um fator de medo que as pessoas correm para o banco para tirar o dinheiro o quanto antes e isso acaba causando a quebra do banco. Bank run, ou seja, corrida ao banco, já aconteceu algumas vezes na história. Ultimamente é mais difícil. Aqui no Brasil tem um monte de leis para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, para você sacar quantias maiores, você tem que avisar o banco com antecedência. Quantias acima de um determinado tamanho, o banco tem até semanas para providenciar o saque para você. Então, essas pessoas que têm muito dinheiro não conseguem fazer um bank run porque eu só posso sacar daqui a uma semana. Daqui a uma semana o banco já nem vai existir mais. Se ferrou. Não teve como salvar o seu dinheiro. Valores menores, você ainda consegue. Valores menores, você consegue sacar. Na China, não tem essas limitações. Então, o pessoal está sacando todo o dinheiro, o banco está ficando sem dinheiro. A verdade é essa. E é uma coisa bem cruel porque parece que o pessoal tem mostrado a tela do aplicativo do banco em que eles conseguem depositar, eles conseguem investir, coisa e tal, mas não conseguem tirar o dinheiro. É fantástico o dispositivo lá dos bancos de lá. E aí essa semana teve um monte de protestos, um monte de briga. Se você vê aqui, tem sinais de pessoas que foram entrar em confronto com a polícia. Enfim, a situação lá está complicada. O pessoal está em revolta aberta por conta dessa questão dos bancos. E a questão por que está acontecendo essa corrida aos bancos é justamente por conta daqueles seis bancos que faliram, que estão em situação ruim, que estão sendo acusados de desviar dinheiro para incorporadoras. Repara como é que você começa a ter a contaminação na economia. A economia chinesa estava vivendo uma bolha. Essa bolha já estourou, que foi o caso da Evergrande. Agora, daqui para frente, meu amigo, a gente vai ver cada vez mais contaminação desse jeito. A situação lá tende a piorar muito. E particularmente, aqui é mais informação dos chineses, e particularmente a grande questão. Será que a teoria do dólar milkshake vai mostrar a verdadeira? A gente tem que prestar atenção nisso, porque isso vai afetar a gente também. O que é essa teoria do dólar milkshake? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, que é o seguinte, basicamente essa teoria diz que, embora tenha sido os Estados Unidos que imprimiram muitos dólares, que geraram dólares pra caramba, no momento que os Estados Unidos sobem a sua taxa de juros para conter a inflação em dólar, isso acaba também jogando o custo disso para os outros países, as outras moedas. Então, na verdade, o dólar joga o custo da recuperação dele para as outras moedas. As outras moedas acabam inflacionando, acabam perdendo valor, enquanto o dólar é sugado como um milkshake por um canudinho lá do Banco Central americano. O Banco Central americano aumentou a taxa de juros, suga o dólar todo no mercado, falta dólar no mundo todo, as moedas dos outros países é que vão acabar sofrendo inflação no final das contas. E eles estão falando que, com isso, vários bancos centrais da Ásia já estão em apuros, porque já está acontecendo falta de dólares por lá. Ele não fala da China especificamente aqui, ele fala de Tailândia, Indonésia, Taiwan, um monte de lugares na Ásia, não fala da China especificamente, mas evidentemente que isso afeta a China também. A gente já está vendo um fenômeno de um monte de empresário americano tirar a empresa da China, justamente por conta dessa diminuição da atratividade da economia chinesa. A economia chinesa está caminhando para uma recessão. E, lembra, uma recessão na China, meu amigo, vai ser algo muito duro para o mundo todo, porque a China ainda é a grande economia que consome recursos. Aqui no Brasil vai ser trágico. A China consome muitos dos recursos produzidos aqui no Brasil. Aço, soja, um monte de coisa vai para a China. E se realmente se confirmar essa quebra da economia chinesa, isso é má notícia para nós. Enfim, é isso daí. A situação não está boa na China, não. Eu não tenho nada investido lá, mas se eu tivesse, eu estaria bastante preocupado. Esse negócio de corrida aos bancos não costuma acabar bem, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.